Lá vai fogo! Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. Fala minha galera do canal Som do Pará, beleza? Começando mais um vídeo família aqui pelo canal Som do Pará. E hoje os partidores é dele, Super Lobão Live, chegando hoje pela primeira vez aqui no Oscar Reis de Ardelândia. Terreirão do Vicente hoje vai estremecer, Super Lobão completão pra família. Então bora pra mais uns partidores aqui no canal Som do Pará. Tamo junto, é nóis, bora pra cima! Olha aí família, Super Lobão já todo montado aí. A galera tá na parte dos telões. Logo mais tem um teste aí pra galera aqui do canal Som do Pará. E hoje é aqui galera, Terreirão do Vicente aí, ó. Oscar Reis hoje em Ardelândia vai estremecer, galera. Super Lobão completo pra família aí. Bora pros partidores, vou mostrar pra família aqui do canal. Super Lobão que vem aqui de Castanhal, galera. Castanhal, Pará. Aparelhagem top aí, toda profissional. Completo aí, ó. Vem com seus telões, o beam. Completo mesmo aí. E hoje tem DJ Jailson Live e Marcos Boy, participação aí do Mariel Mix. Olha aí galera. Bora aí, rapaz. Mostrar aqui pra vocês as esforças. Aqui tem uma coluna. Coluna aí do... Super Lobão. Super Lobão. E pra galera que pergunta de onde é o Super Lobão, galera. É Castanhal, Pará. Pra vocês que não sabem aí essa aparelhagem, galera. É do meu pai. Beleza, família? Pra galera que não sabe aí. Se você quiser levar aí na sua festa de tradição aí, no seu evento. É só comentar aí, galera. Vai ficar pra lá, velho. Olha aí, galera. O resto é amarrar pra... Foto canto, sai. Vou mostrar aqui pra vocês. As esforças aí, ó. Aparelhagem toda profissionalzinha, toda top. E tá chegando aí o novo comando, hein, galera. Do Super Lobão. Se prepare. E vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Mostrar a outra coluna aí, galera. Olha a outra torre aí, ó. Top. Completo aí, galera. E o canal Som do Pará sempre em nome aí de Paredão, Subão, High Power. Poderoso Chefão, J.A., lá de Bragança. Mega Pop Flex de Viseu. Incrível Gaia Saúde. Luxuosa Paredão. A de Santa Maria do Pará. Paredão Asteróide de Bragança. Luxuosa Som do Júnior Saúde. Castanhal. Top Som. Tubarão do Caeté. Lá de Viseu. Esses são aí os apoiadores do canal Som do Pará E hoje os partidores é do Super Lobão, galera Aí o robozinho aqui, ó Moleque aí que comanda os bim aí do Super Lobão Tá no apoio hoje Hoje vai ser top, galera Super Lobão Ainda tá faltando mais estrutura, galera Por lado aí das caixas O espaço é pequeno Então explodiu tudo, família Esse é o vídeo, galera Os partidores do Super Lobão aqui no terreirão do Vicente Hoje vai explodir tudo, hein Então te puxa que até meia-noite Ninguém paga ingresso pra vir curtir aí O Super Lobão Live Completão pra família Tamo junto, é nóis Bora pro teste aí da aparelhagem Super Lobão Passando o som, galera Tamo junto Jairo do canal Som do Pará Sempre nos melhores eventos Tchau! 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 Música 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 Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos.